É claro que eu não ia deixar de dar uma parecida de novo por aqui, porque eu precisava vir aqui conversar um pouco pra falar um pouco mais sobre este componente aqui, este suplemento aqui, que realmente tá mudando completamente a vida da Yara, a minha, a da minha mãe e a de muitas pessoas que tá tomando. Junto com a ginástica, junto com os exercícios, este suplemento, este suplemento, hoje eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o que tem escrito aqui e o que tem escrito aqui. E também vou falar sobre estes produtos aqui. Aqui, passo um, passo dois do Dom Shampoo, aqui ó, passo um, passo dois, quanto tempo você usa e como você faz pra comprar. Mas antes de falar sobre o Dom Shampoo, vamos aqui pra nossa tela, corta pra lá. Aqui nessa tela, gente, vocês estão vendo o Cinedrol em tamanho maior, em tamanho grande. Esse tamanho aqui mostra um Cinedrol pra que você consiga ver o que tem dentro dele, quais são os componentes dele. E aqui, são os componentes que vocês vão usar dentro do organismo de vocês. Por isso que eu confio plenamente no que eu tô colocando e agradeço profundamente a confiança de vocês. Ele tem uma quantidade pequena de cafeína, não vai deixar você, não vai tirar teu sono, não vai te deixar agitado, não vai te deixar com nada além do que ele deve, que é cuidar da sua energia pessoal, que é cuidar do seu corpo, é cuidar da sua saúde, é cuidar dos seus pensamentos, da sua cabeça. Então, essas vitaminas aqui vão melhorar a sua saúde junto com os ingredientes. Então, aqui, lá estavam os ingredientes, os componentes, e aqui são os ingredientes. Maca peruana, guaraná em pó, pimenta vermelha, outro que eu gosto, o beta-caroteno, que é um vilão, vilão não, desculpa, combate o vilão do câncer, que ele é, realmente, a vitamina A ajuda muito contra o câncer. Entre outras, vitamina D, que ajuda nas dores articulares, ajuda nos ossos, enfim. Tem uma quantidade completa de componentes aqui dentro, pra que você se sinta bem. Você pode ingerir de uma a duas cápsulas por dia, eu uso uma só, pra mim já tá ótimo, não preciso de mais absolutamente nada. Vamos aproveitar pra mostrar, então, como você faz a compra dele. Você vem no nosso site, saúdeaolivio.com.br, vai lá no link Cinedrol. Se você comprar cinco potes, cada um deles vai sair por R$95,00 e não por R$117,00. Tá? Você escolhe o que você quer comprar, como você quer pagar, que a gente faz de uma até duas vezes. Fazendo isso, fazendo a sua escolha, você vem aqui pra você fazer a sua compra. Vou adicionar também o Cinedrol pra mim, só pra simular pra vocês como é que é. Digamos que vocês tenham, olha aqui o descontão, tá vendo? Digamos que vocês tenham um cupom, bota o cupom aqui pra poder usar, mas por enquanto ainda não tem, tá? Eu vou falar pra vocês também aqui do Dom Shampoo, mas não agora. Deixa eu só falar desses aqui primeiro, porque são esses que eu tô mostrando por enquanto pra vocês agora. Então, você que tá se sentindo um pouco fraco, não tá conseguindo fazer os seus exercícios, não tá legal, olha aqui, ó. Pra você, tem cinco potes de Cinedrol com descontão bem legal, tá? Voltando aqui, deixa eu mostrar pra vocês um pouco do Dom Shampoo, tá? O shampoozinho dele, olha como ele é grosso, como é gostoso usar esse shampoo. O cheiro é maravilhoso. Não precisa, olha, eu uso uma tampinha só dessa na mão pra lavar o meu cabelo, que o meu cabelo é curto. Mas se você tem o cabelo comprido, só pode usar duas ou três tampinhas dele. Você vê que ele é bem grosso, ele é bem viscoso também, e tem um cheirinho assim divino. E esse aqui você passa, porque ele vai ser a limpeza profunda. Ficou no meu nariz. Pré e pós-química. Todo o produto nosso é pré e pós-química. Aqui nessa caixinha tá falando nutrição, redução dos frizz, elimina as pontas duplas. Quem já usou sabe disso. Faz uma hidratação profunda, pré e pós-química, tá? Você pode usar e reconstrói com os seus fios. Devolve água, devolve maciez. Pra quem tem cabelo loiro, que tá com aquele cabelo ressecado, é o Dom Shampoo que comanda, tá? Aí você vai usar esse daqui no seu rosto. Por que eu tô dizendo no seu rosto? Porque eu uso ele no meu rosto também. Eu gosto muito de passar ele aqui, ó, nessas ruguinhas aqui, ó. E por que não no rosto inteiro, na testa? Porque aqui são ácidos que tem. Esses ácidos, você não pode sair no sol se você passar isso no rosto, tá? Mas é pra cabelo, não é pro rosto, é pra cabelo. Mas eu gosto de passar no rosto, no lábio, porque ele hidrata mesmo, deixa a pele bonita. Eu percebi isso porque eu já tô usando faz tempo isso no meu rosto. Não contei pra ninguém, mas tô contando agora. A Andréia vai me matar. Aí eu faço uma massagem assim, ó, e passo no rosto. Passo no cabelo, eu passo aonde eu quiser. Aqui, esse daqui, digamos que você não queira comprar a linha toda, só quer o shampoo e o condicionador de fortalecimento e crescimento, já vai dar uma melhora no teu cabelo, você não tem ideia. E aí eu quero aproveitar pra mostrar esse aqui, tá? Que é o fluido, que é um fluido de restauração profunda, tá? Ele é um restaurador pro seu cabelo. Então você tá com aquele cabelo seco, sem brilho. Vou passar um pouquinho. Ó, é uma borrifada só. Você dá uma esfregada, passa no seu cabelo. Depois que você fizer o tratamento todo, secou, fez a chapinha, fez o que você quiser, passa o fluido. O fluido não é oleoso, ele é bem gostoso. E outro detalhe, faz seu cabelo ficar com brilho maravilhoso. E olha aqui, ó. Às vezes você passa aqueles olhinhos na mão, a mão ficou oleosa e você não consegue pegar em nada. Ó, não ficou oleosa, tá vendo? E é cheiroso. Eu gosto do cheiro, particularmente. Então, gente, vamos voltar pra lá? Pra você comprar o Dom Shampoo, você vem aqui no nosso site também, entra aqui no sistema do Dom Shampoo. Eu quis entrar pra mostrar isso aqui, ó. Essa foto. Essa foto tem a... Não, aqui é a foto do que tem reparo e nutrição. Nutrição e reparo. Esse aqui também você pode comprar. Ou pra fazer nutrição e reparo do seu cabelo, ou você compra um outro kit. Deixa eu voltar aqui. Que seria o kit 5, que é o kit mais completo que a gente tem. Tá aqui, era esse que eu queria ter aberto pra vocês verem. Ó, nesse kit tá completo. Aqui você tem a linha inteira. Crescimento e fortalecimento. Nutrição e reparo. O fluido pro cabelo. E, claro, quem manda na história toda é esse aqui, tá? Você tem que fazer pelo menos uma vez, ou duas no ano, ou três vezes no ano, esse tratamento. Esse pequenininho aqui, você só usa de dois em dois meses, ou a cada 30, 40 lavadas do seu cabelo. E esse daqui você vai usar toda vez que você for lavar o seu cabelo, como shampoo condicionador comum. E esse pra finalizar, sempre, tá? Gente, vocês podem ter absoluta certeza que o cabelo de vocês vai ficar maravilhoso. E é o mesmo esquema. Vai lá, clica pra adicionar no carrinho. Uma vez adicionado, você vai lá pro seu carrinho pra fechar a sua compra. Finalizar a compra. Vem aqui pra finalizar a sua compra. Ou você vai colocar no seu endereço, ou você vai colocar no endereço de uma outra pessoa. Se você quiser dar de presente, tá? Também dá. Aí tem as opções de entrega, que eu coloquei esse daqui pra mim. E as opções de pagamento. Se você escolher pagar em cartão de crédito, você tem aí várias formas de parcelar. Aí em até 12, sendo que em até 7 vezes, ele não tem juros, tá? Só depois da sétima vez que já tem os juros aí. Voltando pra cá, eu quero agradecer vocês profundamente o carinho, o respeito, a docilidade que vocês têm com a gente em manter esse trabalho, em manter essa vida que a gente tá tendo aqui. Eu agradeço muito, porque sem a presença de vocês, não ia dar certo. Sem a união que vocês nos dão, as contribuições financeiras que vocês fazem, os super chats que vocês me dão. Não daria pra manter o canal, não daria pra eu fazer nada disso, principalmente agora na pandemia, que eu não tenho nenhum aluno físico, mas eu tenho todos vocês virtuais e muitos alunos da praça que estão me ajudando muito. Gente, os alunos da praça, eu amo eles, todos eles. Porque pensei que eles fossem me largar, ninguém largou, não. Todo mundo ajudando, pagando contribuição, fazendo aula em casa. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, ao universo e a vocês. Ah, e principalmente a minha mãe, que me pôs no mundo e me aguenta até hoje. Gente, adoro mexer com ela, ainda mais agora que tem o zinhonho. Gente, é o zinhonho e a zoinha. É os dois, a zoinha é ela. Vocês viram hoje na cozinha, ela ficou tão nervosa. Voltando, quero agradecer de coração mesmo, com muito carinho, ao que vocês fazem. E por vocês terem escolhido o canal Saúde ao Alivre e os produtos do canal, que nós escolhemos com muita seriedade. Todos eles. A gente analisou, eu mandei esse daqui até pra uma farmacêutica pra ele ver, pra ela ver, e busquei o registro na Anvisa, senão não ia estar aqui, de jeito nenhum, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite muito mais a sua vida, agora, com Saúde ao Alivre e com os produtos que nós temos. Um beijo pra você e namastê. Deixa eu desligar. Se eu não desligar, eu não paro. Fui!